E fala galerinha, Maurício da farmácia, mas também Maurício Macecheque, né? Hoje a gente vai tomar um cafezinho com tapioca, tá? Tapioca é simples, você come já isso aqui em pronto, deixa a sua vida esquentar bem. Quando ela esquentar, você vai jogar a farinha dela aqui, deixa lá aquela farinha gostosa, né? Como você vê que ela já tá pegando aqui, você vira do outro lado. Aí você põe o recheio que você quiser, aqui eu tô usando queijo branco, tá? Queijo minas, vou botar mais tomate, vou colocar um pouquinho de orégano, tá? E vou colocar também azeite, tá? Aqui eu tô botando orégano, hoje eu quero um cafezinho assim com tapioca, tá? Vamos lá, colocar agora o azeite e vai tá pronto. Vou botar mais tomate ali, tá pessoal? Vou botar mais um pouquinho de tomate, tomate cereja, mas você pode botar tomate se quiser. E tá pronto, tá? Vou colocar mais tomate ali. E já tá pronto, agora a gente vira ela aqui, ó. Já tá prontinha, tem que comer quentinha, tá pessoal? Quentinha, porque senão ela vai ficar borrachuda, tá? Desliga o fogo e tá tudo certo. Vamos tomar o nosso café com tapioca. Gostou? Dê o seu like, seu joinha e assine o canal, o canal vai crescer. Valeu! Gostou? Gostou? Gostou?